Bom dia, é o Zé, o vaqueiro, o vaqueiro Zé. Bom dia, seu Zé. Sou eu, Paulo, o rapaz do censo. Fiz ontem a pesquisa com o senhor aí no sítio. E ficou faltando o senhor passar para mim o número de filhos que o senhor tem hoje. Ah, tá, moço. Eu tenho, eu tenho 19 filhos, 19. 10, 10 mulher e 9 homem. 19 filhos eu tenho. Então sua prole é grande? Não, não. Grande até que não. Mas tá sempre dura. Ah, tá, tá. Ah, tá. Ah, tá.